E funcionando há 47 anos no Palácio da Instrução, aqui em Mato Grosso, e que já foi até escola para filhas de barões. Mas não confundi, viu Camila? Não tem nada a ver com os barões de hoje. Bom, vamos voltar ao nosso assunto aqui. É que a Biblioteca Estadual Estevam de Mendonça está completando 110 anos de existência no próximo dia 26. Pois é, Lúcia, apesar dessa comemoração, acredite, grande parte das obras consideradas raras que estão por lá, está se perdendo por falhas na acomodação de livros e também documentos históricos. Erguido no centro de Cuiabá, em 1914, como escola normal Pedro Celestino e, posteriormente, escola modelo Barão de Melgaço, O Palácio da Instrução abriga a Biblioteca Estadual Estevam de Mendonça desde 1946. Aqui estão guardadas 70 mil publicações, muitas do século XVIII, mas apenas 4 mil delas já foram catalogadas. Apesar da biblioteca completar 110 anos no próximo sábado, o tempo tem sido seu pior inimigo. Esta é a sala onde estão guardadas as chamadas obras raras da Biblioteca Estevam de Mendonça. Aqui deveria estar funcionando esse scanner gigante que é responsável pela digitalização destas obras. No entanto, desde 2015, esta peça está estragada. O sistema de ar-condicionado também não funciona como deveria. E, por conta disso, muitas dessas obras correm o risco de se deteriorarem com o passar do tempo. Um problema crônico no sistema elétrico impede a instalação de um condicionador de ar maior. A sala de obras raras sofre também com infiltrações. E o risco de publicações centenárias se perder aumenta a cada dia que passa. Para salvar as obras, a biblioteca precisa contratar uma empresa de fora que cobra 500 mil reais só para higienizar os livros. Dinheiro que o Estado alega não ter. A gente está na luta constante para poder conseguir higienização, uma empresa de higienização, equipamentos como o arquivo de lisante que necessita para poder colocar, condicionar bem esse material. E dar início, não é nem início, é continuar o processo de digitalização que foi já iniciado pela professora Elisabeth Madureira. Com apenas quatro servidores efetivos e sem recursos para se manter, a biblioteca ainda celebra o aniversário com uma amostra que reúne obras ainda vivas, por enquanto. Ela conta toda a história da biblioteca. São folders informativos, são datas comemorativas que já passou, livros falando da história e o desenvolvimento da biblioteca ao longo desses anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.